Alô, King of the Gueto, é outra embala, caralho, fala que não é pra ver O DJ toca na balada, ela dança que nem criança O DJ toca na balada, ela dança que nem criança Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, te embalança Ela pega lá, te embalança Pega lá, te embalança Ela pega lá, te embalança O vidro do bico verde, que te deixa bem loucão O vidro do bico verde, que dá alucinação Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Tem o lança do amor, oi baforô, transou Tem o lança do amor, oi baforô, transou Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá de constar pra dar Tem o lança que balança Ou lança, ou lança, ou lança, ou lança Ou lança, ou lança, ou lança, ou lança Então pega lá, te embalança Pega lá, te embalança Ela pega lá, te embalança Pega lá, te embalança Tô as mulheres do baile, balança, balança o lanço, balança nas barraquinhas Meu mano André, o bagulho tá doido O DJ toca na balada, ela dança que nem criança Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, ela te imbalança Ela pega lá, te imbalança, pega lá, te imbalança, ela pega lá, te imbalança O vidro do bico verde, que te deixa bem local, o vidro do bico verde, que dá alucinação Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Tem o lança que balança, ou lança, 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 ou lança Amém